Nosso destaque inicial é o novíssimo Volvo S60, chamado de o Volvo Atrevido, pela própria montadora sueca. O modelo alia a tradicional segurança da marca a um motor e uma maior esportividade. O lançamento foi promovido pela Eurobike, representante Volvo aqui no estado, que de quebra inaugurou um novo espaço na capital gaúcha. S60 está aqui a grande estrela da noite na Padre Chagas. Na Eurobike House, e nós vamos conversar com o diretor da Eurobike, o Aldo, que vai nos contar inicialmente quais os principais atributos, Aldo, dessa estrela dessa noite aqui na Padre Chagas. Esse carro é um carro inovador e revolucionário na linha Volvo, porque a ideia dele é fugir dos conceitos tradicionais da marca Volvo, para ir para um conceito mais arrojado. Motor extremamente esportivo, linhas esportivas e arrojadas, altíssima tecnologia embarcada e a segurança, que é um atributo da marca Volvo, assim, ímpar, que é a marca mais segura do mundo, é considerada a marca mais segura do mundo. E esse carro, além de ele ser esportivo, ele tem esse atributo que a Volvo, por vários e vários anos, sempre manteve. Então, a ideia desse carro, especificamente, é atingir um público mais jovem, um público arrojado. Por isso que ele é chamado do S60, o carro atrevido. E nós estamos lançando com esse slogan aqui, em primeira mão, para o público de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A versão T6 do Volvo S60, única disponível no Brasil, chega com todos os opcionais incluídos. O destaque principal vai para os itens de segurança, como manda a tradição da marca Volvo. O modelo vem equipado com a inovadora tecnologia do detector de pedestres, que para o carro automaticamente, se uma pessoa for identificada em frente ao veículo, em uma velocidade de até 35 km por hora. Há ainda o controle de cruzeiro adaptativo, que mantém a velocidade do S60 constante em relação ao veículo que segue à sua frente. No novo sedã, a Volvo passa a oferecer no Brasil o sistema On Call, que mantém contato 24 horas com uma central de atendimento. Ela pode ser acionada em casos de emergência ou automaticamente, se o veículo se envolver em uma colisão. Sobre o capô, o motor 3.0 turbo entrega 304 cavalos de potência ao luxuoso sedã. A transmissão é automática, de 6 velocidades, e o modelo atinge os 100 km por hora em apenas 6 segundos e meio. Como é que está o mercado deste produto Volvo no Rio Grande do Sul? Muito bom, muito bom. A Volvo teve um sucesso muito grande, fazem dois anos, quando lançou, um ano e meio, quando lançou a XC60, que é uma SUV, um carro extremamente, vamos dizer, bonito, arrojado, com a mesma linha já indo para esse caminho da esportividade. E é um carro que foi um sucesso, o que chega vende. E realmente, a gente não pode dizer, a gente está aqui comemorando já o quinto ano de Eurobike no Sul e os gaúchos só têm nos apoiado. A gente está sendo um sucesso, porque a gente gosta do que a gente faz. Aldo, me diga mais uma coisa para finalizar o nosso bate-papo informal aqui. Que expectativa você tem em relação à comercialização deste produto aqui no Rio Grande do Sul? Nós vamos ter três modelos, um de entrada, que vai ser 180 HP, na faixa de 105 mil reais, 180 HP turbo, depois um de 240 HP e depois um de 300 HP, que é esse aqui que nós estamos lançando, top de linha. Então, um carro do tamanho desse, um sedã, quatro portas, espaçoso, com todos os atributos de segurança, por 105 mil é uma barbada, quer dizer... Preço bom mesmo. É bem agressiva, a Volvo veio com essa agressividade toda, não só de design, mas também em preço, porque também as outras marcas estão se movimentando muito, né? Eu disse que era a última, mas considera como penúltima. Vamos fazer a última agora. Perfeito. Eurobike Audi, Eurobike Land Rover e Volvo, Eurobike Mini. Das três no Rio Grande do Sul, qual é a que está puxando o complexo Eurobike no Rio Grande do Sul? Olha, eu posso te dizer o seguinte, todas as marcas nossas estão com um sucesso muito bom no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por quê? Porque o mercado está muito aquecido, é um momento, vamos dizer, que o preço dos carros importados caiu muito, em função de que entraram os carros coreanos. Então, as empresas tiveram que se mexer e readaptar, tanto é que você consegue entrar hoje num carro importado a partir de 70 mil reais, que isso não existia. Então, eu digo que todas as marcas estão impulsionando. Eu não posso ser injusto nem com uma nem com outra, porque a gente, vamos dizer, o grupo Eurobike está crescendo em função de todas as marcas. É evidente que, em determinados momentos, tem uma que é um pouco melhor, um pouco pior, enfim, mas, num momento específico, nós estamos com todas as marcas andando, graças a Deus, muito bem. Imagina se o governo não fosse tão guloso e diminuísse a taxa de 35% de importação. Pois é, realmente a gente diz que aqui o mercado de luxo é um mercado de luxo mesmo, porque aqui a nossa carga tributária é muito alta e aqui, para a pessoa ter um carro importado, ela tem que pagar o preço de dois na origem. Mas, agora já está caindo um pouco, porque as montadoras estão fazendo uma redução de custos e trabalhando em cima disso e entrando com carros mais, vamos dizer, de entrada menores, mais econômicos, com menos equipamento. Mas, realmente, carro de luxo aqui no Brasil deixou de ser novidade agora. Está sendo uma coisa que está todo mundo podendo ter acesso devagarzinho. E eu espero, porque a gente só vive do mercado de luxo. Aerobike House, além de lançamentos, para quem vai servir esse showroom aqui? Vai ser um ponto de fidelização e relacionamento de clientes, onde o cliente nosso pode agendar um cliente que faz parte do nosso cadastro, VIP, pode agendar, nós vamos ter uma sala de reunião no andar de cima, com o secretário, que ele pode agendar uma reunião, ou vir aí à tarde e ficar trabalhando com o seu laptop, tomar um suco, beber uma água, ou comprar um carro, porque nós vamos ter a equipe de vendas também aqui. Só que é uma loja que vai funcionar só na parte da tarde, final de tarde e à noite. Claro. E aos sábados, idem, e aos domingos, idem. Porque é o horário onde a Padre Chagas fica lotada. Exatamente. É o Ponte de Porto Alegre. Pois é. Aldo, parabéns, sucesso e conta com a gente no que for preciso. Muito obrigado pela presença de você mais uma vez prestigiando a gente. E com certeza vamos ter mais eventos desses, que tem bastante lançamento aí. E aí 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 E aí